Prorrogando o auxílio emergencial por mais três meses, agosto, setembro e outubro, o senhor concede mais três meses com o auxílio emergencial. A economia brasileira voltando a crescer e esses três meses adicionais agora, então vão ser sete meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros, isso aí na verdade é para dar essa proteção enquanto atingimos. É uma grande conquista para o povo brasileiro.